Bom, vou contar uma piada, a menina num forró. A mulher tava num forró, curtindo um forrózinho. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Curtindo um forró e doida pra encontrar um homem pra dançar. Ela começou o forrózinho. Aí chegou um garoto. Ela chegou e disse, pô, não, moça, você tá sozinha? Você tá vendo? Não, eu tô sozinha. Vem. O cara encostou, começou a dançar. Só no baculejo, só no baculejo, o cara vai. Tá gostando? Vai. Isso na dança, eles dançam no forrózinho e o caba começou a... Se excitar. O caba começou, ficou. Tá gostando? Tá? Vem, tá gostando? Tá sentindo? Não. Vai sentindo. Calma. Moço, engraçado. Eu tô sentindo um negócio que eu tô cano aqui na minha coxa. Ah, e ele disse, tá gostando? Tá. Hein? Tá legal ou tá bacana? Hein? Hein? É. Eu também. Tá gostando? Tô. Hein? Vai. E ela dançando e disse, mas o que é isso furando? Ele disse, minha querida, é porque eu tenho um barco. Isso aqui é o cabo do meu reino. Ela disse, vale, o povo é cheio de barco aqui. E aí saiu. Foi pro outro. Chegou o outro, o outro veio e disse, hein, ai, ai, minha filha, venha, venha, venha. Pegou um véio, ó. E o véio, vem, o véio, vem, 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 agarrou o véio. O véio disse, tá gostando? Tá. Hein? Vem pro véio, vem pro véio, o véio arrosta. Tá gostando? Vem pro véio. Ah, hein, ah. E ela começou a agarrar o véio e ela disse, engraçado, passou duas horas dançando com o véio e nada, ó. Ela disse, meu senhor, me diga uma coisa, eu tô gostando, mas me diga uma coisa, meu senhor, tem um cabo do reino também, não? Eu disse, minha filha, é o seguinte, eu não tenho esse negócio de cabo, não, negócio de reino, não. O meu barco tem motor. Alô, 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 alô.